Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores de gravação porque é o seguinte, se a gente for gravar um vídeo todos os dias, a gente não grava e eu decidi que esse mês eu terei mais vídeos, vídeos legais aqui no canal monte de passo a passo, bem interessante, dicas de decoração, besteiras também então prepare-se que tem muito vídeo por aqui esse mês e pra fazer isso eu separo um dia ou dois e vou gravar todos os vídeos pelo menos dos próximos 15 dias e aí a gente tem que preparar o ambiente pra ser rápido porque, por exemplo, começo a gravar, vamos dizer, o passo a passo desse prato aí eu tenho que esperar o prato secar enquanto o prato seca eu vou e gravo outro vídeo aí eu gravo o final do prato aí vou e gravo outro vídeo e é muito dinâmico e termina ficando muito fácil eu anoto tudo aqui, todos os vídeos que eu tenho que gravar anoto direitinho, separo todo o material, coloco aqui do lado e vou agilizando toda a gravação depois eu vou pra edição e eu só separo, faço pastinhas, vídeo tal, coloco os vídeos os vídeos referentes, vídeo tal então com organização fica tudo mais fácil e agora eu vou mostrar pra vocês em detalhes como que eu organizei aqui pra que eu pudesse fazer isso e gravar tudo rápido de uma forma bem simples, tá? então vamos lá ver os bastidores da gravação dos vídeos de novembro se eu fosse gravar nesta bancada ficaria sem espaço direito para iluminação e como seria passo a passo eu precisava de uma bancada então eu peguei esta mesinha lá da varanda peguei essa prancha aqui que era uma tampa de uma antiga mesa e fiz uma bancada aqui pra trabalhar coloquei o tripé aqui na frente levantei o colchão pra eu ter espaço pra passar coloquei o softbox que eu fiz de caixa um de cada lado eu vou deixar o link aí embaixo do passo a passo desses softbox porque com eles a gente pode gravar qualquer horário gravo à noite, gravo com a janela fechada e fica muito bom aqui do lado eu tenho material materiais de alguns vídeos e blusas porque pra não ficar tudo muito igual eu troco de blusas é... troco de blusas quando eu vou trocar o vídeo e aí com isso de trocar de blusa eu vou mostrar pra vocês uma coisa eu fico sentada ali o vídeo pega neste ângulo então não dá pra ver minhas pernas só minha cabeça a cadeira e a bancada então eu gravo assim gente, ó vê se dá pra ver de sandália a havaiana uma bermudinha e só troco a blusa então fico sempre bonitinha e tudo mas olha o estado pra baixo né então quando eu preciso gravar algum vídeo extra a máquina ela fica encaixada aqui eu só tiro a máquina como eu tirei agora e vou lá fora gravo o que eu preciso gravar em outro ambiente e volto aqui pra fazer o passo a passo então é tudo que a gente precisa se preocupar é com organização deixar tudo a mão tudo fácil uma listinha do que vai gravar e pronto consigo gravar tudo depois é só editar e como eu estou colocando uma quantidade maior de vídeo estou me preocupando que os vídeos sejam pequenininhos como esse agora então espero que você tenha gostado de ver rapidinho como é que eu gravo um beijo bem grande pra vocês e clica em curtir que é muito importante beijo gente tchau